Olá, meus queridos, trazendo para vocês mais um vídeo de COD Warzone. Galera, no vídeo de hoje eu quero te mostrar uma SMG extremamente poderosa, cara. Inclusive, nós trouxemos aqui na lista de top 5 das melhores SMGs, ela estava lá. Foi uma surpresa para muitos, mas garanto para vocês que ela está deletando demais. Principalmente para quem tem o costume de atirar no peito aí, cara. A região do peito e pescoço, ela só perde para a Type Sand tão forte que ela é. Eu estou falando da Owen, do COD Vanguard, galera. Essa SMG tem uma característica extremamente poderosa, que é o alcance de dano. Então, não é aquela SMG que você é obrigado a estar muito perto para matar o inimigo. Às vezes, até 20 metros de distância, ela é extremamente poderosa. E eu vou mostrar todo o loadout dela aqui atualizado para vocês o melhor possível, tá? Também tem uma gameplayzinha para vocês verem ela em ação e ver o quanto ela está mandando super bem. Então, se você é novo, cara, se inscreve no canal, ativa o sininho aí que você valoriza demais o trabalho e comenta aí qual é a arma que vocês têm vontade de ver aqui no canal, beleza? Então, vamos aqui para o que interessa. Olha só, galera. Aqui na arma, nessa partida eu joguei com Carabina Cooper e a Owen, tá? Mais ou menos essa classezinha de Carabina Cooper, igual a alguns ajustes que eu tenho que fazer. Ainda estou testando algumas adições para deixá-la melhor ainda, tá bom? E aqui a nossa Owen. Para quem não sabe, cara, essa aqui foi uma das melhores SMGs que rolou já na história do Warzone. Quando o Vanguard foi integrado ao Warzone tradicional, quando viu o Pacific, a Owen dominou demais por muito tempo, cara, muito tempo. Eles nefaram ela bastante, várias vezes. Eles tiraram ela do meta, vamos dizer assim, por um tempo. Só que eles nefaram tanto outras armas, como a arma guerra, PPSH, diminuíram a potência das outras, que a Owen voltou a ter um grande destaque. Está sendo a mesma coisa quando eu falei para vocês da MP40. A MP40 voltou a ter destaque e a Owen tem um destaque absurdo, cara. A Owen está ali entre as três melhores SMGs do jogo disparado, cara. Com toda a certeza para vocês, tá? E aqui eu vou mostrar a melhor classe dela. Galera, é o seguinte, ó. Na boca, reforço de recuo. O cano é aquela coisa, tem quem gosta de jogar com esse cano de precisão para poder melhorar a questão do controle de recuo. Só que esse cano, ele é bom apenas para quem manja demais, para tiro na cabeça, tá? Dano no corpo, ele vai ficar bem fraco. E como eu falei para vocês, um dos pontos mais fortes dessa sub é que hoje o dano no peito e no pescoço, ela está sendo a segunda mais forte do jogo, cara. Então, na minha opinião, testando vários aqui, não compensa você jogar com nenhum dos canos, tá? Parece doideira, nem faz sentido se você for pensar direito, mas o ozônio tem dessas. E nesse caso aqui, está valendo muito a pena você jogar sem cano. Então, Nidah, 47, na coronha removida para você melhorar a mobilidade, tá? Isso aqui melhora bastante essa arma, cara. Muito mesmo. Ela tem uma mobilidade muito boa. Ela tem muitas munições. O TTK é extremamente forte. Enfim, vale muito a pena. No acoplamento, é o seguinte. Handstop, uma excelente opção para você ter controle de recuo. Também SG-98 compacto, sim, também é bom para controlar o recuo. E é até mesmo estável, tá? Para melhor controle de recuo. Então, você pode testar essa estável aqui. Na gameplay que vocês vão ver, estava usando Handstop, tá certo? Juntamente com o cabo, estava testando polímero. Para ter precisão em recuo de espalhos contínuos e a resistência de recuo. Estava sendo uma combinação. Também testei a Entalhes. A Entalhes manda bem, mas assim, na minha opinião, polímero junto com a Handstop está funcionando melhor, tá bom? No carregador, 60 projéteis. Tem mais dano. Manda super bem. Eu vejo muita gente jogando, por exemplo, com 72 projéteis, tá? Tanto esse aqui, ou até mesmo tentando esse, que tem mais cadência, né? Mas assim, galera, olhando a questão do TTK, 860 está valendo mais a pena. Só que essa arma, ela tem um sistema assim, que ela dá a impressão que você está atirando. Parece uma britadeira, sabe? Você fica atirando e ela fica dando uns trancos. Porém, ela manda bem demais, cara. Então, se você dominar isso, você vai destruir muito dentro do Warzone, tá? Na munição, você pode colocar ponta oca pra melhorar mais ainda o dano no peito, que já é um ponto muito forte dela, então você vai melhorar mais ainda. E ela tem uma qualidade, cara. Você botando ponta oca, vamos dizer assim, o dano dela, que é muito forte, até 20 metros, ele vai ficar extremamente forte, até mais ou menos 16, 17 metros. Então, assim, ainda vale muito a pena. Ainda é muito mais alcance de dano do que quase todas as SMGs. Se eu não estiver enganado, só a Type 100 tem um alcance de dano extremamente eficiente, como a Oi. Então, é um ponto mais positivo ainda. Mais um ponto positivo pra trazer da Oi pra vocês, tá? Na vantagem 1, você tem algumas opções. O macrobático pra você dar drop shot, né? Deitar e atirar ao mesmo tempo. A questão de se movimentar melhor, melhorar a mobilidade da arma acrobática pode ser muito bem-vindo. Ou então, se você estiver achando um controle de recuo um pouco esquisito, você vem e coloca as primeiras precisões, tá? Que é pra melhorar a precisão justamente dos primeiros tiros, que às vezes o tranco inicial pode fazer perder um pouco a mira. Então, as primeiras precisões podem ser uma excelente alternativa pra você ter um melhor controle de recuo, tá bom? Na vantagem 2, utiliza rápido pra melhorar a mobilidade. Galera, essa aqui é a Oi, muito meta, extremamente poderosa, tá amassando demais, vale muito a pena. Se você estiver achando essa visibilidade um pouco ruim, aí você pode experimentar um pouquinho uma lente aqui e mexer, que na minha opinião é o único ponto negativo da Oi, cara. É essa questão da visibilidade, a arquitetura dela, né? A lente ficar abaixo. Então, tem alguma alternativa que é essa. Aí você troca e coloca... Você sai da mira principal e vai pra secundária, que é a slate, e aí você melhora a sua visibilidade aqui, ó. A mira fica acima desse cartucho. Mas eu confesso que até hoje é o único defeito que eu vejo de fato nessa arma, cara. É a questão dessa visibilidade. Se esse carregador, na verdade, fosse pra baixo, como, por exemplo, se tivesse, assim, algum outro carregador, né, que fosse mais fácil, como, por exemplo, um desse aqui, ó, já ficaria muito melhor. Só que esse carregador não presta, cara, não vale a pena. Então, não tem carregador que seja bom e que te ajude a ter uma melhor visibilidade, tá? Então, vai ter que ser dessa forma. E é isso, viu, meus queridos? Então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Fica uma gameplayzinha que eu acho que vocês vão curtir. Essa Oi mandou bem demais, cara. Deu muito com todo o recado e eu fiz questão de trazer pra vocês. Então, é isso. Um abração pra vocês e até o próximo vídeo. Fui. Bante inimigo ativo. Ataque de dispensão, aliado chegando. Continuando em mim. Ataque de dispensão, aliado chegando. Ataque de dispensão, aliado chegando. Cheio de cara aqui, mano. É ali na loja, mano? Compre a nova zona segura. O cara está sem proteção. Ah, é ali na loja, mano? Ataque de dispensão, aliado chegando. Área alvo marcada. Livre pra atirar. Ataque de dispensão ativo. Tomou salto, eu sou irmão. Bante inimigo ativo. Não vou te falar que é foda pra mim. Numa arma está matando mais. Numa arma está matando mais. Ataque de dispensão localizada. Avance pra pegar. Contrato autorizado. Coloca. Confere a bonte. É um time inteiro embaixo. É o cara que ensina. É o cara que ensina. Dá uma boa, dá uma boa. O cara que ensina. Nossa senhora! Vem cá chegando, zona segura realocada Eu dou tchau Vamos pra máscara, mano Não dá, entendido, não Inimigo entrando na área Fiquem de olho no céu Área alvo marcado, livre pra tirar Aqui é Vanks Aqui esse cara vai passar colado nessa parede Só tem Nenhum inimigo foi acertado Já está vindo Tá aqui dentro, tossindo mais que tudo Vamos ver, atrás, né? O cara está se aproximando Estou perdendo o terreiro, depressa Mano, foi ele? Falei, comprei Pode gravar pra controlar os outros Inimigo entrando na área O que é isso? Siga o sonho no céu O que é isso? Devolver Todos os inimigos foram eliminados